Ah, quanta doçura Lábios macios de mel Desejo de invadir teu céu E ir mais além De tudo que fosse sonho E ser seu grande amor Eterneza Nossos momentos Nunca amei assim Faz como nunca ninguém me fez É dona da minha razão Ah, esses teus olhos Causam inveja Ao mar Meu céu Minha direção Me viu e seguiu Tá dentro de mim E nunca mais sair Que seja assim Meu grande amor Grande amor Grande amor É ter eixar Nossos momentos Como nunca amei Assim Faz e faz e faz Como ninguém me fez É dona da minha razão Da minha razão Adiós É ter eixar É ter eixar Nossos momentos Nunca amei Nunca amei Nunca amei Assim Faz Como ninguém me fez É dona da minha razão Dois coraçóis 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 Dois coraçóis